Olha aqui, um homem de 40 anos foi preso transportando 360 pinos de cocaína em um ônibus que seguia do Rio de Janeiro para Mirai, na Zona da Mata. Segundo a polícia militar, o veículo foi parado na BR-116, em Cataguases. A cocaína foi encontrada na bagagem do suspeito. Além dos entorpecentes, também foram apreendidos R$ 149,00 em dinheiro. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Leopoldino. Olha lá, aí vai no Rio de Janeiro, compra as paradinhas de R$ 10,00, olha lá, R$ 10,00 que ela lhe, tá vendo? R$ 10,00. Aí leva lá para Mirai e vende por R$ 30,00. Vou te dizer uma coisa, viu? Aí outro dia eu vi uma reportagem na Record TV dizendo ao cara que foi preso, ele falou assim, não, mas sabe o que é isso? É porque eu estou desempregado. Você imagina se todo mundo que está desempregado vai começar a virar traficante, não vai cair, não vai caber nos presídios mesmo.